Marola no ar, calcinha jogada no chão Vestígio de uma noite que não foi em vão Me pego aqui de volta, deitada na cama Cê dizendo no meu ouvido que me ama Espera que é só aos finais de semana Sei que pra ti não passa só de uma transa Você sabe como me enganar Sabi que tem meu coração nas mãos Mas pra insistem não dá valor não Mais uma hora a gente cansa Cê sabe eu sou mulher, não sou criança Pra viver namoro escondido Só porque os seus pais tem problema comigo Pra eles eu sou um perigo Mais posso te levar pro paraíso Garanto que cê vai gostar Lá não tem ninguém para me julgar Só por ser mina da favela E o quanto eu te inspiro com as linhas do meu corpo Eu sei bem como te deixar louco Eu te inspiro com as linhas do meu corpo Eu sei bem como te deixar louco Eu sei bem como te deixar louco Eu te inspiro com as linhas do meu corpo Eu sei bem como te deixar louco 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 Eu sei bem como te deixar louco